E como era o convívio com o Renato? Nessa época muito bom, cara. Nessa época muito bom. Meu convívio com o Renato. Meu convívio com o Renato piora quando eu viro comentarista. É, depois eu quero ir pra lá. Aí deu uma complicadinha. Aí deu uma complicadinha. Mas o meu contato com o Renato nessa época é maravilhoso. 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 O Renato é curioso. Dizem que ele mudou muito agora. Eu não convivi agora. Lá, cara, um cara do contraditório, ele nunca fez nenhum tipo de... Pelo contrário. O Renato comigo, totalmente. Ia na minha casa, comia churrasco comigo. Cara, o Renato tem uma história muito boa, posso contar? Porra, pelo amor de Deus. O Renato reclamava, cara. O Renato dizia assim, cara, não posso sair nessa cidade. Eu saio nessa cidade, é um horror. E eu digo, cara, vou pegar esse cara. Não vai ser assim. Ele não vai passar esse cachorro em mim, né? Pode sair em Porto Alegre. Que história é essa, tá achando que isso aqui é o quê? E aí eu digo, vou sacanear esse louco. Peguei, marquei. O Grêmio jogou um gol, chão contra a Ubra, uma coisa assim. Ganhou o jogo, gol do Viçosa. Que ele é um dos... Sim. E aí eu disse, Renato, nós vamos jantar fora hoje. Domingo no verão em Porto Alegre. Eu tenho chance de não encher isso na bolinha. Tem menos gente, é. E aí tinha um... Ali na Nilo Peçanha, tinha aqueles... Aqueles jogos da Brasa. Não sei se tem ainda. Brasa, Brasa. Tem, 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 tem. E aí eu liguei pro cara. Então é o negócio é o seguinte. Eu vou levar o Renato aí hoje. Mas tem uma regra. Uma regra. Ninguém pode ir na mesa... Tirar foto. Tirar foto, autógrafo, encher o saco do cara. Ninguém pode, velho. Aí o cara... Deixa pra mim, eu vou montar uma mesa. Aí foi eu, Renato, o Gabeira, o... Aquele outro que trabalhava com ele, que era preparador de goleiro, tava no Grêmio também. O... Na época não era funcionário, mas era muito amigo dele, que tinha jogado com ele. Não me lembro o nome dele. Eu lembro. Foi preparador de goleiro. Foi Enio. 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 Tava junto. Aí tava, como eu disse, Paulo Odônia, Vicente e tal. Aí chegamos no restaurante, tudo tranquilo, lá na boa. Uma mesinha posta pra nós, quatro, cinco mesas. E eu digo, tô consagrado. Ninguém, o cara não ouve até agora. E aí, entramos, uma mesinha lá, sentou o restaurante, cara, umas seis, sete mesas, assim, nada, nada, nada. E via que os caras estavam controlando, né? Porque o problema ali é que todo mundo quer bater foto. Os garçons, o pessoal do... E o troço andou, e chope carne, chope carne, chope carne, e eu digo, tamo feito, né, garantindo. Uma hora eu vou no banheiro ali, cheio de Guaraná, olho pro garçom e digo, o negócio é o seguinte, garçom, tu vai chegar na mesa, tu e um colega teu, vai pedir licença, e vai dizer, César, quero bater uma foto contigo. Ah, boa, boa, boa. E aí eu, tô ali, e veio o garçom, Veio o garçom, veio o garçom, e eu quieto aqui, eu tô na cabeceira, o Renato tá aqui, e tal. E ele vem, passa por trás do Paulo Odoni, chega na cabeceira, César, gostaria de bater uma foto contigo. Eu levanto, bato uma foto com o cara, sento, o cara virou as costas e foi embora, sento, o Renato deve ter tido um treco. Bato na mesa, Renato, Porto Alegre mando eu. Tu, não, aqui mando eu. E aí, todo mundo caiu na gargalhada, o cara voltou, falei da brincadeira e tal, o nome do cara era Renato, por causa dele. Bah, e te quebrou. Não, pra te ver, isso é só pra colocar o nível de, de relação que se tinha com o Renato na época. Era uma relação muito, muito, muito sadia. Sim, óbvio. E o Renato nunca teve o que depois se falou que ele teve, que foi essa relação de, só faço do meu jeito. Nessa época não era assim, não sei se, porque às vezes o tempo, o tempo vicia, né, Duda? Então talvez o tempo tenha viciado isso, mas nessa época, a relação dele, tanto com o Odoni, depois teve dificuldade com o Odoni, mas comigo, com o Vicente, com o Simões, foi muito boa. Transcrição e Legendas Pedro Negri